DJ Duarte Inigualável DJ Duarte Inigualável DJ Duarte Inigualável S10 Altas Horas A campeã do racha de som em Imperatriz Maranhão For her heart to let go, her emotions Tchau, tchau. Um CD feito exclusivamente para os amantes do som automotivo. Quem, mas quem nunca ouviu esse som? Tchau, tchau. Tchau, tchau. DJ do arte inigualável. O DJ número um do som automotivo. O DJ número um do som automotivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 S10 Altas Horas, volume 3 Alô Caio, grande abraço pra você garoto, grande Caio Balada, abração do papito pra você, bujô, visualiza que é mídia. Par, pa, par, tira. 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 S10 Altas Horas, Volume 3 Alô Caio, grande abraço pra você garoto, grande Caio Balada, abração do papito pra você, bujô, visualiza que é mídia. Música 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 DJ Duarte, inigualável Música 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 S10 Altas Horas, a campeã do racha de som em Imperatriz, Maranhão Música 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 Leve agora mesmo para a sua cidade S10 Altas Olas Pelo telefone 091-98347-0796 Temptation is hard, when we are apart Tell me what to do, I wanna be with you I'm longing for love, my kind is not enough My blood is running wild, there's nowhere I can hide There's just no reason for me, love is setting us free Desire makes me strong, that's how I wanna be There's just no reason for me, love is setting us free Desire makes me strong, that's how I wanna be I'm crazy, do you want my love? You're the one I deserve, I can't get enough I'm crazy, do you want my love? You're the one I deserve, I can't get enough A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL